Olá pessoal da turma, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, e sim, vírus fatal, parte 2, vírus fatal 2, agora no canal. E vamos continuando, se você perdeu os episódios passados, corra no canal, pra conferir. Vamos lá. Ué, eu esperava o... eita, o pau quebrando já. Cara, eu não esperava isso. Ok. Que é o autor, né, que é o mesmo autor do vírus fatal. Dois anos depois. Se você não viu o prólogo, veja lá, tá? Dois anos é muito tempo, né? Pode entrar. Eita, é a filha dele? Então, eles deram algumas respostas? Você passou a noite toda. Desculpa, Max. Eles não sabem me dizer onde as vítimas foram. Eu não acredito, Alana. Você saiu de noite escondida, dizendo que sabia onde encontrar. Eu sei, Max, mas os caras estão... Não encararam. Eu só queria saber pra onde ela foi levada. Nossa, filha dele. Nós vamos achar ela. Você sabe que hoje é o nosso dia de conseguir suprimentos. Parece bastante The Last of Us, né? Essa parte aqui. Até que a música também é de lá, né? Do jogo. Então, pelo jeito, o Max não encontrou sua filha. Ele ainda tá buscando por ela. Sabia que esse negócio de se dividiria da merda. E outra coisa que ele... É... Tá numa zona de quarentena? Parece ser, né? Quarentena, com certeza. Por que você tá ficando suciado, homem? É uma zona militarizada. Vocês estão atrasados. Vamos, vocês precisam passar pelo treinamento. Vamos, me siga. Cara, só me passa na mente o que esse cara está sentindo. Perdeu a filha já há dois anos. Não sabe onde a filha está. Sabe que o mundo está uma loucura. Está, tipo, totalmente fora do eixo. Imagina a mente desse cara. Preso aqui. Como é que fica? Se fosse com sua família, com sua mãe, com seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, sei lá. Como você estaria, né? Um filho também. Ele não está vivendo, né? Ele está sobrevivendo, né? Vamos lá. Você precisa saber economizar balas. Porque hoje em dia, balas é ouro. A cabeça é o ponto fraco. Se errar e acabar com as balas, não tem mais volta. Beleza. São três filhos. Vai ser fácil. Nossa, minha mira está horrível. Porque meu mouse está sensível. Você é bom usando uma arma. Mas lembra, nem sempre você terá uma arma para se defender. Vamos. O grupo que vai acompanhar vocês vai sair hoje à noite. Então, o que você queria falar comigo? Um dos caras me disse que sabe onde achar as pessoas que levaram. Disse que existe um grupo que encontra quem que ele quiser. Como se fosse um grupo... Então, vamos para lá. A gente pode fazer amizade com eles. Max, esse é um grupo de assassinos. Isso seria um suicídio para todos nós. Nós precisamos de mais pessoas. Só nós não dá para falar com eles. Arriscado. Eu tenho uma ideia. Mas eu te conto quando a gente chegar lá. Vamos. Eles estão esperando. Vamos. Que ponto o desespero dele está, né? Será que é para descer aqui? Acho que é, né? Cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o quanto de tempo que eu demorei para achar isso aqui. Eu estava em outro lugar totalmente, sabe? Pulei ali. Não era ali. Era aqui dentro mesmo. Não. Ok. A gente vai sair daqui, né? Vazar. Acredito. Cara, que loucura, né? A gente viu aí o local da quarentena e tudo mais. A gente vai se encontrar com esse pessoal aí. Mas é a única solução que ele tem. Ele está há dois anos já procurando a filha. Não encontrou. Vocês acham que ele vai fazer o quê? Né? Então, assim. Esse passagem vai ser mais curto. Mas o próximo aí eu vou trazer para vocês a continuação. Tá bom? Não esquece de deixar a tua avaliação no teu comentário. O que é que tu acha que vai acontecer agora? Vai dar bom com esses caras? Ou vai ser mais um problema para a cabeça do Max? Comenta aí. A gente se encontra então no próximo vídeo. E também, onde será que a filha dele está, né? Onde será que ela está? Será que aquele cara que levou ela realmente é um militar? Enfim. A gente se encontra então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Tchau.